Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho trazer pra vocês mais uma aula e dessa vez é sobre plugins free, certo? Dessa vez eu venho falar sobre o ProSmith. Se você ainda não conhece, hoje você vai conhecer um ótimo plugin. E o de melhor, né? Que ele está gratuito. Então se você gostou do tema de hoje, eu peço pra você já senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Bom galera, é o seguinte. Hoje eu venho trazer pra vocês um plugin chamado ProSmith da TDR Labs. Ele está de graça pra você poder baixar. Ah, M, mas pra que ele serve? Cara, muito simples. Por exemplo, se o cantor gravar muito próximo à cápsula do seu microfone, com esse plugin você pode resolver. Ou seja, trazer o vocal um pouco para trás. Tá bom? Vamos lá, vamos explicar aqui os botões. Esse aqui é a distância que você pode estar calibrando, né? O tanto que você quer de distância do microfone. Pra baixo é mais distante do microfone. E pra frente é mais a frente de tudo. Aqui é o True Delay, tá? Aqui é o True Ganho. Geralmente vai vir marcado isso daqui. Ou seja, ele vai ter um ganho automático. Você colocando em Off, ele não vai ter ganho automático. Aqui é o Ar, né? O Ar que pega geralmente no microfone esse... Sabe? Mais de frente. Aqui é o estéreo dele. Se você quer ele mais aberto ou mais fechado. Aqui é a aproximação. Aqui é as reflexões da sala, no caso. As reflexões do vocal. Aqui é o Funny Turn. Aqui você pode calibrar. Tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Aqui é o Ratio Absolute Relative. Tudo isso aqui tem a ver com esse Kenobi. No caso, a distância. Se você desligar aqui, ele não vai ter volume. Que essa chave aqui não vai funcionar para volume. Mas se você deixar habilitado, ela vai ter volume aqui. Tá bom? Aqui é o Speed, né? Mais rápido ou menos rápido. Você pode trocar aqui a frequência, né? No caso. Aqui é o Dep, né? A circulação dele. Aqui é o Shape, ou seja, a curva que você quer. Aí eu coloquei aqui em Cine, né? Sem ele, ficou mais ou menos assim meu vocal. Com ele. Ó. Viu que eu consegui esconder mais a voz aqui? E eu vou conseguir Ó. Ser fiel até o fim Já não sei mais O que vou fazer A distância, ó Me dê uma resposta Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Eu não acho paz Eu não vejo paz Então paro e olho pra trás Vejo o que fez O que fez por mim Desligar esses aqui pra vocês poderem ter uma ideia, né? Ó. E eu vou conseguir Ser fiel Até o fim Já não sei mais O que vou fazer Ó como que a voz ficou mais macia Me dê uma resposta Meu Deus, por quê? Mais distante Meu Deus, por quê? Eu não acho mais Mais grave, sabe? Ficou mais grave, né? E eu vou conseguir Grave mais fechado Ser fiel Até o fim E eu vou conseguir É como se fosse o outro lado da cápsula aí, né? E eu vou conseguir Então galera, essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou Eu já peço pra vocês Senta o dedo no like Ajuda a gente no crescimento desse canal, tá bom? Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Esse vídeo chegar até você E você que já é inscrito E você que já é inscrito, um forte abraço Que Deus possa abençoar a vida de todos Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários Que eu vou responder a todos, tá bom? Lembrando que o link pra da aula vai estar na descrição do vídeo Certo? Tchau, tchau E até mais Tchau, tchau